Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Sempre tem que fazer um cleansing, limpar o corpo. Tem várias ervas, faz um googlezinho, tem várias, 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 várias ervas, eu pelo menos tomo umas 5 ou 6 ervas para limpar os meus rins. Olha que simples, simples, simples. Aquela plantinha que cresce no seu jardim, com as flores amarelas, dente de leão, nossa que simples. Arranca ela, é aquela plantinha que você arranca e tem um leitezinho dentro. E depois que a flor amadurece, ela cria essa bolinha, quase uma bola de neve, e você assopra e todas as sementes vão voando, dente de leão. Nossa, que planta incrível para limpar o seu sistema inteirinho. Arranca lá a sua grama, lava bem, cozinha a raiz. Coloca um pouquinho de mel de verdade e toma, vai limpar o seu sistema inteirinho. Mas algumas pessoas preferem sauna, algumas preferem jejum. Eu na verdade faço uma combinação de cada um. Cada mês eu faço uma limpagem do meu sistema, como você tem que limpar seu carro, seu apartamento. Você não acumula essas porcarias, né, que muitas vezes são carcinogênicas, ok? Então, dieta, alegria, controlar o stress. Limpagem do corpo cada mês, ok? E eu falei sempre visitar o seu médico, pelo menos uma vez por ano. Gente, fica por aí. Eu amo vocês demais, demais, demais. Vamos se cuidar, ok? E você ajuda todo mundo esse ano. Vamos cuidar de nós mesmos, ok? E você ajuda todo mundo esse ano.